No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um Adam incrível do Monsterverso, tendo Godzilla, Kong e vários outros Kajus bem realistas. Então bora lá conferir que é um Kaju mais casca grossa que o outro, tá absurdo. Então bora lá rapaziada, que hoje a gente vai estar testando a melhor Adam de Kajus para Minecraft. Sim, é um Adam totalmente incrível e que eu estou um pouco ansioso pra estar testando. Até porque eu já deixei até aqui separado um baú e nesse baú tem todos os Kajus, galera. E cara, o mais da hora é que os Kajus lutam entre si. E se eu não me engano, você até consegue se transformar em um Kaju. Então vai ser bem interessante a gente conhecer 100% dessa Adam. E lembrando galera, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Vamos tentar bater a meta aí de 700 likes. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Tá demorou? Vamos começar a mostrar aqui essa Adam rapaziada. E o primeiro monstro aqui é o Mechagodzilla. Eu não vou mostrar ele primeiro, desculpa galera, desculpa. Eu vou mostrar outro porque o Mechagodzilla, mano, não pode ser o primeiro. Eu vou estar mostrando esse aqui ó, Titanos Mossura. Ou Mossura, não sei como se fala. Ah, e lembrando tá galera, eu tô gravando aqui com shaders pra fazer um teste. Vocês comentam se vocês gostam de vídeo com shaders ou preferem sem shaders, tá? E antes que vocês perguntem, eu tô usando shaders da minha placa de vídeo, tá? Tô usando shaders da RTX que você baixa no próprio site da NVIDIA. Mas demorou. Vamos colocar então aqui o primeiro monstro do Monstroverso, que no caso é esse pássarozão aqui galera. Eu quero tá vendo se tem como eu me transformar nele mano. Eu não sei se derrotando ele ou fazendo alguma coisa tem tipo meio que como eu transformar nele. Mas eu sei que tem alguns monstros que dá pra você virar galera. Mas mano, é bem bonito velho. Olha isso, é muito lindo cara. Galera, eu acabei de descobrir como faz pra se transformar. Você tem que pegar aqui Cristal do Tente. Ih, o baú quebrou, meu Deus do céu. Mas beleza, ó. E com o Cristal do Tente clicando, você pode virar a Mossura. E eu ganho vários e vários poderes, ó. Eu tenho esse ataque aqui. O problema é que eu não consigo ver, né? Eu queria ver eu como Mossura, mas olha isso. Temos também o Heavy Attack 1. Ó, que da hora. Muito louco, hein. Temos aqui o Heavy Attack 2. Uh... Ó, eu tô tentando mudar aqui a câmera aqui, dá pra ver um pouco. E temos também o Stop Fly, que é pra eu parar de voar. E parando de voar, eu tenho esse aqui, ó. Titan Roaring. Sei lá pra que serve isso, mas deve ser... Oh, eu acho que é algo cabuloso, hein, galera. Que gritou, eu já até sei o que fazer, ó. Ó, eu vou deixar aqui uma câmera parada. Vou pegar o Cristal e vamos ver se desse jeito aqui... Ô, camerazinha. Ó lá, ó lá. Tô vendo eu, galera. Eu estou me vendo. Ai, eu não posso voar tanto. Ó, vou colocar aqui uma câmera. Deixei a câmera aqui, ó. Esse aqui sou eu, galera. Eu quero usar o ataque que eu tava falando, ó. Aqui a gente consegue ver os ataques de uma forma melhor. Vamos subir um pouquinho, ó. O ataque 1. Olha que coisa linda. Temos aqui o ataque, outro ataque. Que eu não sei o que é esse ataque. Não deu pra ver direito. Temos aqui mais um ataque. Esse é muito louco, hein, mano. Com as garras. E tem esse grito aqui, ó. Que ela dá o gritão, galera. É só um grito mesmo, pelo que eu tô vendo, ó. Perfeito. Tirei aqui a câmera. E agora eu quero estar testando outro monstro. E agora eu vou estar mostrando aqui, ó. O Super Charge Gojira, galera. Se liga, ó. Ele é bem grandão, mano. Ele é tipo o Godzilla Super Charge. Olha o tamanho dele, galera. Mano, deve ser muito épico usar ele. Deixa eu pegar aqui um cristal. E olha isso. Ele já tá atacando tudo aqui, galera. E vamos estar tentando se transformar nele. Aê, me transformei nele. Olha isso, mano. Ele é muito grande, cara. Ó, mudei aqui a câmera. Olha isso. Você consegue ficar mudando a câmera, galera. Caraca, que irado, mano. Bom, ele tem alguns ataques. Que no caso é esse daqui que ele dá esse tapa. Ele tem também aqui... Nossa, ó. Toma. A explosão nuclear. Olha isso. Tá abriu, galera. Ele também tem a habilidade especial, que é esse grito aí, ó. Que ele fica soltando raio com a boca. E olha isso. Ele destrói todo mundo, cara. Que isso. Temos também o grito dele, né? Não poderia faltar o grito. Temos outro grito também. Mas, ó lá. Ah, esse grito, ele bate o pé no chão. E por último, temos... O que é isso? Sprint? Eu acho que era pra aumentar a velocidade dele, galera. Olha, mas olha que da hora andar com ele, mano. Você vai quebrando todo o mapa, galera. Olha isso, velho. Que absurdo, velho. Que absurdo. Mano, é muito da hora, galera. Temos também aqui esse Jindorá. Não sei qual é esse, galera. Sendo bem sincero, eu não conheço esse monstro aqui. Mas vamos estar colocando. E deixa eu ver. Ah, caraca. Que da hora, mano. É logo um dragãozão com três cabeças, galera. Olha isso. Tá, preula. Ele logo faz chover ainda. Olha, jogando raio. Eu vou ter que domar ele porque ele tá nervoso aqui. E tentar aqui virar ele. Boa. Nossa, ele tem muito ataque, galera. Ele tem muito ataque. Deixa eu estar testando aqui as câmeras. Olha essa câmera. Que irada, mano. Tem essa câmera aqui também. Tem essa câmera. E também tem essa daqui. Tá, vamos ver os ataques dele aqui com essa câmera mesmo. Essa mega mordida. Vou colocar a câmera um pouco aqui, mas... Essa câmera aqui eu acho que dá pra ver melhor. Que ele também tem esse ataque aqui, ó. Será que ele gospe das três? Preula, ele faz chover. Todo ataque dele faz chover, galera. Ô, olha o que ele fez ali com o mundo. Ele destruiu tudo. Aí tem o ataque 1. Olha que louco, mano. Temos aqui o ataque 2, onde ele pula. E também tem os dois rugidos. E tem esse titã super skill. Vamos ver, vamos ver. Será que ele explode alguma coisa, galera? Olha lá. Ah, super skill. Ele solta um monte de raio, galera. Que da hora, mano. Pô, esse aqui é cabuloso também, galera. A única coisa ruim é que ele fica fazendo chover. Eu vou até derrotar ele aqui. Pra ele não ficar fazendo o meu mundo chover, galera. Senão eu não vou conseguir tirar a chuva, né? Aí como ele foi derrotado, a chuva saiu. E agora eu vou estar testando esse daqui, ó. Montra. Vamos ver como é a montra. Eita, Preula. Que isso? A montra é uma pedrona? Então será que ela não é um... Ela é um monstro. Ela é um monstro aqui, ó. Dá pra ver aqui dentro. Ela tá aqui. Será que se bater nela, ela sai? Ó, ó. Vamos ver se eu consigo entrar aqui pra controlar essa montra, galera. Mas eu não entendi muito bem como... Ó lá, ela saiu aqui da pedra. Ó lá. Calma aí, eu quero ver ela. Vamos tirar aqui a pedra. Deixa eu ver. Eita, Preula. Que bicho feio. Será que eu consigo virar ele? Não, não tem como eu virar a montra, cara. Pô, mas a montra é da hora, mano. Será que no survival ela vem atrás de mim? Deixa eu ver. Ah, com certeza ela vem atrás de mim no survival, né? Dei um tapa nela. Eita! Ó lá, ó lá. Ela vai me atacar? Será que assim eu consigo virar ela? Deixa eu ver. Ó, eu meio que acordei ela. Vamos tentar. É, realmente não tem como virar a montra, galera. Que tristeza, velho. Mas é bem da hora. Agora que eu já testei a montra, vamos estar testando Titanus Rodan. Vamos ver qual é esse monstro. Meu Deus. Ah, eu acho que ele é um dragão, mano. Calma aí que eu não tô conseguindo ver ele ainda, não. Ele tá voando muito alto. Ah, ele aqui, ó. Ah, ele é um dragãozão, galera. Deixa eu ver se eu consigo virar esse. Vou tentar virar ele. Virei. Virei ele. Caraca, moleque. Olha isso. Olha isso. Que bonito, mano. Caraca, olha o voo dele. Que insano, galera. Vamos ver os ataques, ó. Ele solta aqui esse meio que grito. Tem o ataque 1. Deixa eu ver. Tô tentando entender. Ah, eu acho que sei lá. Eu não entendi muito bem, não. Tem essa giradinha. Caraca, caraca, moleque. E se ele parar de voar, ele só tem o grito dele que todos os monstros têm, né? Perfeito. Conseguimos testar aqui o Titanus Rodan. Deixa eu tá tirando ele aqui. E agora eu quero tá testando. É o Kong. O Kong. Eu vou deixar o Kong com o machado por último, porque eu quero fazer um teste, ó. Aqui, galera, é o King Kong normal, ó. Se liga no Kong, cara. Ele é um titano, né? Por isso que é Titanus. É o Kong, ó. Cê é louco, moleque. Ele é brabo. E aqui tem o machado do Kong. Eu quero ver se eu colocar ele no chão, o Kong pega. Vamos ver. Coloquei no chão. Será que o Kong pega? Não, acho que ele não pega. Mas será que se eu virar o Kong, eu consigo pegar o machado no chão? Vamos ver, ó. Virei aqui o Kong. E cadê o machado? Ó, o machado tá ali, galera. Eu vou tentar pegar o machado. Eu acho que não dá pra pegar o machado, ó. Ah, eu queria tá pegando um machado, galera. Mas eu não consigo, ó. Que tristeza. Ó, rapaziada. O Kong tem aqui um poder que é de escudo. Eu queria ver como é esse poder de escudo. Mas eu não consigo ver muito bem. Mas ele tem esse speed. Ele tem aqui o ataque 3. Ó, o ataque 3 do Kong é esse soco. O ataque 2 do Kong tá prelo. Ó, o Kong é cruel, mano. E temos aqui o ataque 1 do Kong. Ó. E também temos esse ataque aqui, que é o básico do Kong. Ó, você consegue aqui, ó. Ficar dando vários e vários socos. Cê é louco, moleque. Ó, o King Kong é muito zica, mano. Eu acho que esse bloco só funciona contra outro monstro, né? Pra ele se defender. Bom, mas agora que eu já testei o King Kong normal, eu quero tá testando o King Kong com o machado. Eu acho que o King Kong com o machado, galera, deve ser ainda mais forte, ó. Porque tem aqui o King Kong com o machado, moleque. Vamos virar ele aqui. Virei o King Kong com o machado. E olha isso, ele vai andando destruindo o mundo, galera. O King Kong é muito forte, ó. O ataque 1 do Kong é bater com o machado. Isso seria um pouco óbvio, né? Que agora ele tem esse machado, ele pode ficar batendo. Aí tem esse ataque aqui. Ó, tá preula. Tem um ataque 2, que também é com o machado. Acho que todos os ataques do King Kong vai ser usando o machado, né? Ó, esse daí é da hora, deve dar muito... Meu Deus, o porquê ali foi de F, galera. Coitado, foi jogar no Vasco. Tem um gritão que todos têm. Ó, ele logo levanta o machadão dele, mano. Que da hora. Deixa eu ver esse outro grito. Ah, esse aqui é mais pra amedrontar também. Aí tem o Titã Sprint, que deve ser pra ele correr mais rápido. E tem... Ah, agora o bloco funciona. O bloco só funciona com o machado. Ele meio que fica se defendendo. Irado demais o King Kong. Vamos deixar o Kong aqui, galera, porque eu quero fazer algo legal, mano. Porque se eu vim aqui me transformar no Godzilla, galera, eu acho que os dois lutam. Se eu colocar o Godzilla aqui, eu tenho quase certeza que os dois vão lutar. Olha o Godzilla, moleque. Será que eles vão lutar mesmo? Vamos ver. Ele já tá aqui fazendo tudo aqui. Eu sei que alguns monstros lutam, galera. Mas eu não sei se esses dois... Eita, logo dois. Será que eles vão lutar? Eu acho que não. Eu acho que não vão lutar, não, galera. Deixa eu tirar eles aqui, então. Mas eu sei que tem alguns monstros que brigam entre si. Tanto que se eu colocar aqui, talvez, o Mecha Godzilla, eu acho que eles vão brigar, galera. Aí eu vou fazer uma mega batalha dos monstroversos, né? Olha lá, eles estão brigando, eles estão brigando, eles estão brigando. Eita, freula, olha isso, velho. Tá, poxa, moleque. Ô, esse daqui é... Mano, esse daqui é da hora demais, galera. Olha eles brigando, que irado, velho. E o King Kong tá só assistindo aqui esse malandro. Eu acho que o King Kong não tá lutando porque eu me transformei nele. Eu domei ele, né? Você consegue domar os monstros. Se eu colocar aqui o King Kong normal, ele vai lutar também, mano. É certeza. Ó, vou colocar aqui o Kong só pra ver se ele vai lutar também, galera. Mas eu acho que ele participa sim da luta. Participa. Foi o que eu falei. Ele participa sim da luta, galera. Ele só não tava lutando porque eu tinha domado. Eu domei esse King Kong. Aí, se você não domou ainda, ele fica aí, ó, lutando, ó. Fazendo a maior festa. Tá, mas vamos então se transformar aqui no Godzilla, né? Em um envolver de Godzilla. Será que tem o Godzilla normal? Ó, tem aqui, ó. O termonuclear Godzilla, Mechagodzilla e um envolver de Godzilla. Se eu não me engano, eu acho que o normal mesmo é o envolver de Godzilla, né? Que esse daqui talvez seja o Godzilla do filme. Vamos ver como é os ataques aqui do Godzilla, galera. Vamos lá aqui, ó. Bom, virei o Godzilla. Consegui posicionar aqui uma câmera pra tá vendo certinho aqui. Vamos lá. Ataque 1 do Godzilla. Toma. O ataque 2, é... Olha isso, mano. Olha que irado, rapaziada. Aí temos aqui o Wave Attack. Ah, essa girada com a cauda. Temos aqui o ataque 2, que é o pisão. Temos esse daqui, Titã Supremo. Eita preula. Será que é um ataque? Nossa, o ultimate dele, o especial, mano. Que da hora, véi. Que da hora, mano. Mano, ô, olha isso, ele soltando aqui. Olha ele soltando aqui o poder, mano. Ô, tá muito bonita essa Adam, galera. Olha que Adam incrível. Ainda mais com esses shaders aqui. Tá maravilhoso de se assistir, mano. Ó, ainda tem aqui alguns monstros pra gente tá testando, ó. Tem aqui o King Kong Best Glove. Temos também esse Titanos Mostura Larva. E dois Godzillas. Eu vou tá testando primeiro aqui essa larva, só pra ver como é, galera. Será que a gente consegue se transformar? Ó, ó. Ah, é aquele lá, galera. Acho que a gente não consegue se transformar nele, ó. É, não dá pra se transformar nele, não. Mas e se eu soltar o Mechagodzilla? Será que o Mechagodzilla vai atacar essa larva? Eu acho que vai, né? Ó, o Mechagodzilla, galera. Tá pro eu, mano. Esse aqui é o Godzilla robô, rapaziada. Ele é muito insano e muito bonito, véi. Olha isso. Olha. Vai atacar. Nossa, um tapa, moleque. Que isso? Que isso? Vou me transformar nele. Transformei nele aqui. Talvez os ataques dele sejam o mesmo, galera. Vamos ver aqui os ataques desse Godzilla aqui. Eita, caí num buraco. Calma aí, eu não posso cair num buraco, não. Mas vamos lá. Ataque número 1. Olha esse mega soco com plasma na mão. Temos aqui a... Olha ele ficando vermelho, mano. Olha que irado, velho. Olha isso. Aí temos o ataque 1 também, que ele gira a cauda. Eu acho que os ataques vão ser o mesmo do Godzilla, né? Ó, não. Ele dá um chute. Ele é irado. Ele é irado. Olha ele pulando. Que bonitinho. Temos os mísseis. Ó. Soltando míssel, mano. Que irado. Eu quero ver os míssel caindo, galera. Ó o míssel caindo. Olha o míssel caindo, mano. Que bonito, véi. Caraca, véi. Vamos se transformar aqui de novo nele. Só pra gente tá vendo. É, ele não tem mais ataques, não. Esse tinha sido o último ataque dele mesmo. Deixa eu me destransformar. Perfeito. Olha eu ali. E sobrou mais dois, né? Sobrou esse Best Kong. Eu quero ver esse Best, não, né? O Beast. Não sei se é Best ou Beast. É o Beast. Eita! É quando ele pega logo... Nossa, que da hora, mano. Aquele negócio na mão lá. Esqueci o nome disso. Olha que insano, velho. É uma manopla, né? Tipo isso. Tá parecendo Thanos, mano. Vamos ver aqui o King Kong. Será que ele tem ataque novo? Vamos ver os ataques aqui desse Kong, ó. Esse aqui é o ataque normal. Ele bate com... Ó, a manopla ainda fica brilhando. Aí ele tem um ataque em um. Ah, eu acho que vai ser os mesmos ataques dele com o machado, galera. Só muda que tem o detalhe da manopla. Ele deve ser mais forte, ó. O três aqui é os mesmos ataques do que o com o machado. Vamos destransformar nele. E vamos virar aqui o último, que é o Termonuclear Godzilla. Deve ser o Godzilla mais forte de todos. Olha aí. Meu Deus do céu. Olha esse Godzilla. Que absurdo. Esse é absurdo do absurdo. Eu já vou até parar a câmera aqui. E vou tentar iluminar ele, galera. Vamos lá. Vamos tentar virar ele aqui. É, galera. Eu acho que eu não consigo virar ele. Vamos tentar me transformar. Aê, me transformei nele. Ele tem ataque diferente, hein? Ele tem ataque diferente. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele tem menos ataques que o Godzilla normal. Ele tem esse ataque aqui. Ele tem esse nuclear. Ó. Nossa. Vai explodir tudo. Toma. Apreula. Também tem esse daqui, que é o pisão nuclear. Olha isso, mano. Cara, eu quero ver em outra câmera aqui o pisão nuclear, cara. Eu quero ver nessa câmera aqui o pisão nuclear, ó. Toma. Caraca. É muito tirado, rapaziada. Muito tirado, mano. Pô, rapaziada. Essa aqui é a Adam completa, tá? Do metaverso. Monstroverso. Não sei qual é o nome. Eu acho que é Monstroverso. Mas aqui tem vários e vários cajus pra você colocar eles pra batalhar, testar e até mesmo se transformar no Godzilla, mano. Quer dizer, como é incrível. Você pode se transformar no Godzilla. Lembrando que eu não sei quem é um criador da Adam, mas eu vou estar deixando o download aqui na descrição. O criador, se você assistir esse vídeo, eu vou estar deixando os créditos aí pra você. Eu não sei quem é. Foi um amigo meu que me mandou e falou que poderia ser interessante gravar. E eu gravei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. É a primeira vez que eu estou gravando algo relacionado aos cajus. Então eu não entendo muito desse universo. Mas se vocês gostarem, eu posso estudar bastante e fazer vários vídeos. E olha a sombra do Kong, mano. O Kong tampou o sol pra mim. Ele é parceiro demais, véi. E olha a sombra do Kong.